Hoje eu vou ensinar para a Deide como fazer um cocó, aliás como amarrar o cabelo com uma liga. Agora você vai usar o corpo para apoiar a ponta do cabelo para poder estar colocando a Lívia. E pronto. Não está bem, 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 mas... E aí, como ficou? Está ótimo. Agora estou bem. Deu para pegar direitinho? Eita! Vamos tentar, né? Vamos lá, Deide. Primeiramente, molar o cabelo, né? Isso. Meu cabelo está mais difícil. E agora? Pronto. Não. Tem que dar duas voltas. Vamos, duas voltas. Saiu. Tenta novamente. Espera aí. Vamos lá. postar. Tenta lá. Falando o cabelo. Isso. Apoiou bem no coto Apoia bem Vamos ver como que tá ficando esse penteado Gente, ela conseguiu Palmas pra ela Muito bem Vou treinar mais